Como preparação para o GP de Miami dessa semana, Lewis Hamilton tirou um tempo para participar de um evento em Nova York, onde primeiro esteve no escritório do WhatsApp um dos patrocinadores da Mercedes nessa temporada, que fica no famoso Empire State Building, um dos prédios mais famosos e emblemáticos da cidade. E como parte desse evento, o piloto esteve na 5ª Avenida hoje, pilotando nada menos do que o W12, o carro que ele competiu a temporada de 2022 na Fórmula 1, utilizando a pintura dos carros dessa temporada de 2024, onde o piloto fez a festa com o público presente. Ah, e além disso, o aplicativo de mensagens WhatsApp lançou um novo emoji, trocando as cores de seu carro de Fórmula 1 para um carro com a pintura do Mercedes W15, que inclusive também esteve presente no evento, com um carro em miniatura sendo criado para andar ao lado de Lewis Hamilton. Bom, curta aí e me diz o que você achou desse showzaço da Mercedes em Nova York.